Pergunta lá quem tá, é os menor que investe, que vai com silicone, com nós cê se diverte Na madrugada vai de giro, por aí noite, noturno, se rende pelo malote, no conforto da navuz, mente de fazer milhão, travando as casadas, os problemas eu deletei, tô lucrando Fazendo o impactante né Tu vê melhor que tinha nada No giro ó como é que é Hoje daqui vai embaçar Leva um alemão né Vou pela favela Com a linda acompanhante Tá no passageiro Se maquia como antes Sem nada mudou É 23 eu tô avante Alô Isaê Vamo adiante Vou pela favela Com a linda acompanhante Tá no passageiro Se maquia como antes Sem nada mudou É 23 eu tô avante Alô Isaê Perguntar lá que tal É os menor que investe Que banca silicone Com nós cês se divertem Na madrugada vai de giro Por aí noite Se rende pelo malote No conforto da navuz Mente de fazer milhão Travando as casades Os problemas eu deleito E tô lucrando fazendo Impactante né Tu vê melhor que tinha nada No giro ó como é que é Hoje daqui vai embaçar Leva um alemão né Vou pela favela Com a linda acompanhante Tá no passageiro Se maquia como antes Sem nada mudou É 23 eu tô avante Alô Isaê Vamo adiante Vou pela favela Com a linda acompanhante Tá no passageiro Se maquia como antes Sem nada mudou É 23 eu tô avante Alô Isaê Vamo adiante Vamo adiante E aí Vamo adiante Amém.